Essa Baby Kamoshona Essa Baby Kamoshona Essa Baby Kamoshona Essa Baby Kamoshona É a baby Kamoshona Essa Baby Kamoshona E in'St Southern, formon plans Porque se dentro da minha mãe vai te chanar Yeah, ela bebe Duas da manhã, ela só quer comprar no chão Fumando essa blanche, senta muito, senta forte Gosta toda grana, joga essa bitch na parte Fazendo chover nessa biscate tipo splash Ela me pede fazendo essa grana, deixa eu treinar Toda vez que ela vem, essa bitch me ferve Ela gosta do selo porque é bem mais fashion Uh, 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 senta a mama e vê se não passa Ela festou, jogou na rama Fumando essa flor, aperta a breba Baby, fumo, bebe com Nesse case, só faz frio, com esse gel Fumo o crão, na carteira, baby, chanel Uou, quando senta ela gostou, pode topa o que eu dou Fala pra mim se chapou, baby, essa vim de Moscou Uou, uou, ela quer meu chanel Leva essa Barbie direto pro motel Fuma todo crumble que tem na bar Duas da manhã, só eu sei o que é louco Uh, 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 uh Duas da manhã, ela só quer comprar no chão Fumando essa blanche, senta muito, senta forte Gosta toda grana, joga, sabe, tira parte Fazendo chover nessa biscate É tipo esse plan Vai no vez e bora, porque já tá feio Todas as suas manos ficaram no gol Ela me pediu, claro que é jogue dente Brilho muito, tipo Johnny Dang Claro que é fuder, caruco, tudo bem Cartação, tropei pra ela, comprei frente Desse joia que eu comprei pra gente Tira dessa roupa, todo nome é friend Me liga quando quer transar de verdade Ou se quiser fazer homenagem Essa baby dirige minha novela Ela que me pede, eu chamo de biscate Ah-ah, me chocou, cada vez Quer ser favoritado, mãe Ma baby boo, tem mil na sul Sentando, nós transa muito Eu quero nos dividir Tira, te quero nos dividir Quer ser favoritado, mãe Pensar que a baby Encher, encher Jogai, subprime Camoshona Esso baby camoshona Camoshona Esso baby camoshona Tudo tudo aqui na secas, que me touch Camoshona Camoshona Esso baby camoshona Do I stop with you and I like to come from the show Do I stop with you and I like to come from the show